Música Boa beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shellas Seja bem vindo ao nosso Pokken aqui no canal E galera, depois de testar o... Depois de testar o que mais aqui Que eu testei mesmo, véi O Sceptile, né O Charizard Vamos testar também aqui agora o Will Vai Porque é um Pokémon que eu... Eu achei ele rápido demais Ele é bem agressivo Eu tô querendo ver como é a defesa dele, o ataque Tem tudo pra ser um dos meus melhores... Assim, os Pokémons preferidos Junto com, por exemplo, o Blaziken E o Blaziken, olha só que ele é standard Ele nem é veloz Pikachu também Aqui, ó, o Pikachu Libre É veloz Então, de velocidade nós temos Basicamente, só, na verdade, o Will Vai E o Pikachu Libre Engraçado, né? Beleza? Então, tá jóia, galera Vamos lá, vamos testar ele na liga E aí, fazendo aquele esquema de sempre Testou na liga Aí a gente vai lá testar ele no online, tá? Vamos ver E nem pergunte, eu não joguei nada no feriadão Então, tá tudo na mesma aqui E vamos lá Eu acho que mais umas... Algumas jogatinas Talvez umas 4 ou 6 jogatinas Eu termino essa porcaria dessa liga que eu não aguento mais Ai, troço chato Vamos lá Mas enquanto isso, a gente vai testando os novos pokémons Você pode deixar até no comentário aí, galera Qual é o próximo pokémon que você gostaria que eu testasse, tá? O Gengar, por exemplo O Gengar eu não usei ainda E muita gente ficou ofendida, né? Do Chandelure Que... Falando que eu... Tava falando mal dele Não, cara Eu não tava falando mal dele Nossa, ele é muito rápido Da hora Ele é muito da hora O Gengar O Gengar, não O Chandelure Eu curti Só que não é muito meu estilo, entendeu? Mas eu achei ele bem legal Agora, se você... É, filho O Gengar é da hora, mano Agora, se você não tem pokém E não jogou Cara Desculpa Eu acho que você perde um pouco da... Da Gengar Peraí que eu tô pensando aqui O que eu vou falar Peraí Eita Você perde a moral De falar Tipo assim Que eu não posso falar do pokémon Porque você gosta dele apenas Entendeu? É, se você não pode jogar o jogo Se você não experimentou O personagem Você não pode achar ruim É uma hipocrisia E uma certa ignorância Da sua parte Porque é tipo Fanboy All Life Entendeu? Eu gosto Charizard Você não pode falar mal Do Charizard Eu curto ele, tá ligado? Aí você vira um Kid, mano Um Kid Nossa, lutando que vai É rápido, velho Aprendendo uns Combo Com ele Vai ficar muito da hora Eu já suspeitava Se ele fosse tipo isso Mas esse Gengar Também, eu vou te falar É bem azeitona Não faz nada de bom É engraçado Eu sempre curti muito o Will Vai Por ser tipo Meio que Darkzinho Sei lá Ah, muito estiloso Ele é Dark Por favor Espero que seja Dark Espero que não seja Falando besteira Vamos lá Próximo aqui é o Machamp Vamos deixar esse negócio Mais difícil, né Cara, o melhor suporte Não adianta O Diglett e o Kill Bonnie Gosto muito dessa combinação Eles entram rápido Eles batem É bem legal O Dragonite também é super bacana Mas demora tanto, velho Galera, um momento Eu acabei de ver Que eu fui no lugar errado Corta tudo Eu coloquei o ranking errado Por isso que tá fácil De jeito, mano Ah não Pera aí Já volto Bom, agora sim Ranking A Porque Pô, tava fácil Mas desconfiei Sabe como é que eu percebi, galera? Porque quando eu fui lutar com outro cara Tava ranking D, né Nessa tela que mostra Os dois oponentes Eu falei, velho Aconteceu O que que aconteceu Mas é, galera Eu voltei de feriado Vocês viram no Vocês vão ver amanhã no vídeo do Sou Silver Tanto que eu tô lesado, velho Porque eu acho que eu voltei muito lesado Da Desse feriadão Mas só vamos Só vai Curti muito, Will, vai Tá Ó, rapaz Eu vi um shiny Bonitinho, mano Vai, cara Deixa eu dar umas Caramba, muito da hora, velho Volta aqui Deu muito rápido Ai, acho que eu usei um contra-golpe aqui, velho Aprendi Que é pra baixo Ai Diglett Ajuda Ah, eu tô sem Diglett ainda Pô, jurei que eu tinha visto Que tava com Diglett Vá, 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 vá Yeah Catou Não Não, volta Não, não Defende isso Ai, vou morrer Não, não, não Diglett, ajuda Ah, velho Essa treta é muito Paia, velho Não E por que que eu não usei o especial Em vez do Diglett Alguém me responda isso, né Vamos lá Todo mundo já sabe Por que, na verdade, né Que você é marmota, mano Ai, quebrou minha defesa De primeira Ah, ok Que raiva dos caras Detonar o meu negócio Ui, vai A gente tem que treinar no dojo Porque ele é tão rápido Que você não consegue ver direito O que que ele tá aprontando, sabe Eu sei que esse ataque aqui é muito forte Eu gostei Ai Tá, vamos lá Ah, dois ao mesmo tempo Não, mano Ui Vai, monta Especial Boa, garoto Ah, é uma maçãzinha Mas mais ou menos, né Achei que fosse mais da hora Boa, bela combinação Diglett Vai lá, vai lá, vai lá Acaba, acaba, acaba Com isso Boa Great Isso aí Tá O Yvonne é Se você tem uma namorada Se você tem uma prima Uma irmã Que gosta de jogar jogo Mas não entende nada Pede pra ela jogar com o Yvonne Que é só apertar E ela vai te passar raiva Vamos lá Ai, porcaria Não sei se eu vou pra cima Logo de uma vez Ai Vamos, monta Vai, usa o especial aí, véi Pô, o cara já Não, sou especial em mim, véi Errou Errou Agora é minha vez Acertou Miserável Vamos lá Nossa, eu acho que tinha Bem pouco comparado Com os demais, véi Aê Vai, bate, bate Isso Ah Vai lá, Kibone Errei Boa O osso de volta Do Kibone Me ajudou, véi Eu não vou perder, né, véi Quase Tranquilo O Yvonne Ele tem muito esse negócio De deslizar, né Então é sempre bom Você atacar Com uma certa distância dele Olha o bônus De meleca Que eu peguei, véi Vamos lá Vamos pegar o segundo aqui XP E até que eu achei estranho, né Por que eu peguei Tão pouco XP Na primeira partida Aí foi explicado, né Ranking D Vamos lá Que bônus Um óculos da hora Que eu não curti Vamos lá God of War Your turn Vai, Dragonite Vambora Vamos ver se Vocês Manda ver Gadevore Gadevore Galera Eu não joguei com o Gadevore ainda não Pode ser que a gente Faça uma boa partida com ele ainda Ó, Dragonite Salvamos Deixa eu ver É, ele realmente Ali eu peguei uma distância errada Nossa, eu tenho uma raiva Diz Quando eu erro Ok Nossa, esse ataque é muito forte, véi Olha lá, véi Isso aí, o Ivael Espancou bonito God of War Lady Maria da Penha Só que ele não é seu esposo Então pode bater, mano Pode bater, mano Mentira, bate não Bater mulher não pode Só se ela No máximo Mulher assim Quando ela tá tipo Dona Florinda Bem folgada pro seu lado Você só dá um empurrão Mas não bata Vamos lá Um empurrãozinho de leve, entendeu? Ah, defendeu Nossa, pecão Toma aí Como seria, galera A Mega Evolução do Will Vine Inventa aí Faz um desenho Coloca ela no nosso grupo Pra aparecer naquita Pokémon Eu prometo que o primeiro Will Vine Que aparecer Vai aparecer naquita Pokémon Ah, meleca Agora Agora Leca Esquiva disso aí, mano Desvia de tudo É xaluzando isso aí, mano Deixa acabar Ai, droga Acaba, 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 acaba Acaba Acabou Ah, me capou Miserável Tá, agora Agora eu vou pra cima, véi Aí Essa aqui Essa aqui é bonita, ó Ó, catada Beleza Catou Errei Aí, monta Vai, usa o especial Isso Deixa ela cair bem aqui Na sua frente Usa o Dragon Knight Pra ficar mais bonita ainda E ela usou E vamos no especial Valeu, Gadevor Que lindo Que delícia Maravilha Aí Parece que ele fala Meow, né No final Só que ele deve falar Não, não faz sentido Eu entendo muito Meow Vamos lá Terceiro Pokémon Aumentamos de level Level 3 Quase level 4 Vamos no ataque, mano Eu quero que ele tire bastante Dragon Knight Ó Charizard Vamos lá Cara, eu quero usar muito o Electrode, véi Mas tá difícil A gente vai atar o Electrode Se eu não conseguir o Electrode agora Aí eu vou ficar no máximo o Dragon Knight mesmo Mas o Q-Bone e o Diglett vão reinar Bora ver Vamos lá, Charizard Você tá na minha mira Toma, Charizard Nossa, você viu a cara de Cara de nervoso do Oi Vai ali, véi Agora já é Que isso, Charizard Calma aí, filho Vem se não as trita aí Se não me respeitar Ai, moleque Acusa, acusa Senão você vai morrer Vamos Ih, boa, boa Isso Ai, ele me catou, véi Na hora que eu apertei Pra fazer o negócio Ai, eu não posso usar Mas eu vou usar Acabou Nossa, que pisada Que pisada, mano Vai de novo Tá, tudo bem Tá, tudo bem Não dá nada Charizard foi só um Foi só um breve momento Ai, ai, ai Me catou de novo E eu E eu tinha catado ele, véi Não, 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 não Deixa não, deixa não Ai, que morro Caraca, véi Charizard tá de boladão, mano Ah, mano Vou pra cima Nossa, eu vou pra cima Com muita raiva Minha vez Descontar, véi Ok Vem aqui que não acabou não Não acabou Acabou não Cata, cata Errei o golpe, eu sabia que O Electro Ode me ajuda Ah, não, cara Acredito, véi Pô, essa partida foi muito da hora, mano Mas dá nada não Vai, fica tranquilo Você jogou bem O seu treinador que foi meio bosta Mas tá de boa Vamos lá Aumentou Cara, tinha tudo ali pra ganhar, véi Ó, eu acho Eu vou bater na mesma tecla Ah, não Outro dado é, vô Por que que não varia Põe o cachoe É tipo É A parada que quando você usa Você chama o suporte E você toma um dano E o suporte desaparece Isso ficou, assim, detestável Porque, assim Eu sempre jogava Marvel's Capcom E o suporte ajudava muito A quebrar um combo do oponente, por exemplo Entendeu? Claro que você acertasse bem Vamos lá Cara, ele é muito rapidinho, véi Ai, ai Tirou ainda, meu Vamos aí O ataque do X Do Yvai É muito lento Pra acontecer Tudo que do Yvai Parece que você tem que começar Meio que com O Y, entendeu? Parece que é mais ou menos Sempre assim Ah lá, tá vendo? Agora eu consegui acertar bem Catou? Eu não consigo catar com o Yvai Ah lá, véi A galera me cata Mas eu não cato com o Yvai Eu aperto Dá mal Dá ruim Eu vou manter Esse Nossa, não vou não Não vou não Ai, Diglett Me ajuda Vamos ver se eu consigo terminar Termina, termina Boa Ó, pelo menos No finalzinho No último momento A gente conseguiu Vamos lá Que gracinha Acertou Ó, cata, cata Ah, tecnicinho Isso aí Boa Yeah O Yvai aqui No caso Ele deu uma sorte Que, né Que O ataque da Da galera Acertou Aí, ó Tipo, diagonal Saca Nice, né? Oi Tira esse rabo Da minha frente, mano Fica feliz, né? Depois que ter perdido Vamos lá Vamos pro nosso último Se não me engano Até que enfim E aí vai pro online Ó, tem um Meow No fundo ali Com o Cacnia E o Low Ai Deu alguma coisa assim Level 5 Tô gostando Deu, tô gostando Vamos aumentar um pouco A defesa agora, né? Porque Senão a gente fica Só atacando Fica morrendo fácil E o Garchomp Contra a Martina Vamos lá Espero que eu consiga E Coelho, vai Acho que eu tô gostando Mais de usar o Diglett Do que o Kill Bon Eu tô no ranking 53 Só perdi uma Dessa liga aqui Ó, não perde pro Garchomp Cara, o Garchomp É boladão, velho Perde pra ele não Ai Já levei uma Bonita, velho Boa, boa Cara, o negócio Do Garchomp Não é É defender E não deixar o cara De bater, velho Nossa Os combos do Garchomp São muito cavalo, velho Beleza, tá cheio Isso aqui é legal Gostei Vocês viram? É realmente um contra-golpe Que o Vai faz Ai, minha defesa tá muito baixa Vai Acabou e foi Nossa, o Vai Agora aguentou porrada Você viu, galera? Ele tava tomando porrada Ele aguentou Lutando É isso aí, mano Come on here, come on Come on, you got É, contra o Garchomp A gente tem que ir na defensiva Mas não tem jeito Ai Toma aí, toma aí Ah, não foi Uhul Legal Nossa, não dá, velho Ele vai, não aguenta O contra-golpe Cara, eu não vou brincar, não A gente tá contra o Garchomp Vamos aproveitar que a gente tá Boladão E o Bust dele tá quase Não funciona Então Ah, legal Acertei Ih, ganhamos Tá, tá, tá Delícia Isso aí Não ganhamos Agora a gente vai ganhar Pronto Vamos testar no online agora, galera Mas vamos ver qual rank a gente vai com ele Bom, nota 0 a 5 Pro Ivar Eu dou nota 4 Curti pra caramba Talvez se a gente aumentar a defesa dele Ele aguenta mais porrada Mas eu só não dou nota 5 Porque Ele realmente toma porrada muito fácil Vamos lá Ok Laser Vou aumentar um pouquinho mais a defesa dele Porque eu acho que o ataque já tá legal Principalmente que a gente vai pro online Vamos ver como é que foi o resultado de tudo Perdemos só o Charizard De besteira, inclusive E de 53 Fomos pra 45 Cara, tem muito chão pela frente ainda Não aguento mais jogar esse Chroma League Vamos lá É, galera Vamos lá Vamos testar no online Partiu Yeah Bom, já achado um player aqui E eu escolhi Nossa Ivar contra Ivar Ele jogou 11 vezes Perdeu 7 Ixi, esse cara joga bem, velho Ele é de Washington E eu joguei 12 e 1 a mais Que ele perdi 5 Meleca, meleca Tô falando E vai, é da hora E eu escolhi o suporte errado, galera Não escolhi o Diglett Cliquei sem querer nesse aí na pressa Vou colocar o Direct Trade aqui Vamos ver Eu sou Shine Meleca Catou? Catou, bonito Isso aí Ai Por que que eu fui tão pra cima assim, né? Não tinha necessidade Uhul Tomou Ah não Não vai acertar isso não Hum, acertou Ai Meleca Seu melecudo Toma ai, mano Você acha que é só você que tem isso aqui, né? Uá, acertei, acertei Fala pra mim Acertei, acertei Acertei com o combo ainda, mano Ó, tô na vantagem Tô na vantagem Ai, vai, vai Electrode, vai Electrode Ajuda Ele acertou primeiro que eu A subida Ai, véi Se ele não defende essa minha catada Eu tinha conseguido, véi Tá da hora, tá da hora Vai, último round, vamo Quer dizer, esse round 2 Que ainda eu vou virar esse aqui Por que que eu caí? Ai, congelou Ah, não sabia disso Eita, que catada da hora Mano, bicho, já tá com o negócio, pim Porradeiro Ah, qual é? Acertei você Perdi essa Nossa, esse aqui ele me Pancou, mano Jogou na parede Falou Sua lagartixa Toma Ah, eu também tô Também tô Ixi, garoto Boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai O bracinho, véi Ai, me acertou em cima Impossível Como que ele acertou em cima Ah, não Eu empolguei muito no ar aqui É, o Yvai Shine Não foi dessa vez Ele é nigeriano, na verdade É da Nigéria esse negócio Pô, curti, cara Curti muito O cara jogou muito bem Eu queria ter experimentado jogar com o Yvai Contra outro player, tipo, online Outro Pokémon Não o Yvai vs o Yvai Mas vocês dão pra ver, né, galera Vocês vão Vocês vêm sem dar Eu tenho certeza Mas assim Eu curti Curti muito o Yvai, sério Ele, eu acho que já com o meu Blaziken O Yvai e o Machamp Eles são já os meus preferidos, né O Charizard eu curti mais ou menos O Xandaluro eu acho que não é meu estilo O Saptaya também não é meu estilo Então a gente pode testar no próximo vídeo O Pikachu Por que não, né Até agora eu não joguei com o Pikachu Beleza? Bom, galera, então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu coloco no comentário qual Pokémon próximo Que vocês gostariam que eu utilizasse Que aí quem tiver mais votação No likezinho, né No comentário Eu trago E galera, não deixa o like do Pokém cair Não deixa, galera Eu vou trazer pra vocês, sim Ainda o Heitor Vou trazer aí os mano que traz Pokémon Nintendo da vida Vai fazer uma partidinha Uma aqui, outra ali Vai ser bem divertido, tá bom? Me sigam nas redes sociais Pra você ficar por dentro de tudo do canal Me encontrar online Tá na tela, tá na descrição E até daqui a pouquinho Com mais vídeos no canal, tá certo? Um forte abraço Até a próxima e fui! Yeah E aí E aí E aí